E aí pessoal, mais uma jogabilidade Lord's Mobile. Continuando aqui a Gameplay. E aqui está a nossa base. Eu vou mostrar assim todos os... Então, nós fizemos aqui o upgrade da Fazenda, do Farm. E alguns upgrades de pesquisa, tá? Deixa eu ativar aqui o som, porque quando eu jogo assim sem gravar, eu desabilito todo o som. Então, deixa eu ativar assim, para o jogo não ficar assim tão sem graça. A musiquinha. Bom, vamos lá. O que tem de diferente? Eu já podia pular para o Castelo 11, mas eu decidi colocar nesse vídeo agora. Mas, o que mudou assim, desde o último vídeo? É você fazer todas as construções, né? Para destravar o upgrade do Castelo 10. Que geralmente é você upar, pelo menos no mesmo nível do castelo, todas as quatro tipos de recursos, que é fazenda, pedra, minério e madeira. Aí depois que você faz isso aqui, você faz o workshop, né? Que é esse aqui, que é essa construção, né? Fazendo o upgrade do workshop, ele vai destravar você fazer o muralha, né? Aí fazendo muralha, geralmente ele já habilita você fazer o upgrade do castelo. Mas, não tenta fazer assim somente o básico, porque chega uma hora que, quando você vai evoluindo o castelo, ele vai também pedir upgrade de outras coisas. Por exemplo, o barracks, né? Que é o caserna, alguma coisa assim. Ao mesmo nível do castelo. Ou também do hospital, né? Chega, acho que no... Se eu não me engano, no castelo 13 ao 14, ele vai pedir upgrade do hospital. Ele vai pedir, talvez, desse aqui, né? Watchtower, né? Torre de observação. E também, talvez, da embaixada ou da outras construções. Ou talvez desse aqui também, né? Que é o trading post pra você. Eu não sei o nome desse negócio em português. Então, não tenta assim somente ficar ao máximo você fazer o básico e tentar upar o castelo, porque logo mais pra frente ele também vai pedir os outros upgrades, né? E também, não tenta também deixar outras construções aqui também sem fazer, porque chega uma hora que você precisa de mais limite aqui de recursos, né? Pra você poder upar, né? Por exemplo. Agora, por enquanto dá, né? Porque ele tá pedindo pouco, mas de repente, ele chega a pedir assim, recurso maior do que a sua capacidade tem. Então, nesses casos, você meio que é obrigado a upar esses aqui, porque cada upgrade ele aumenta também a capacidade que você consegue guardar. Aí vocês vão me falar, ah, mas tem aqueles recursos que você fica guardando. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Lembra quando você ganha esses itens aqui? Esses são recursos adicionais que eles são guardados em pacotes, né? Que você usa numa emergência. Mas se você ficar usando toda hora, toda hora que são esses recursos aqui, Então, chega uma hora que lá pra frente, quando você mais vai precisar, não vai ter. Então, eu recomendo você não usar esses recursos guardados aqui, né? Então, tenta fazer assim o upgrade aqui, né? Melhorar assim o armazenamento de recursos fazendo esses upgrades aqui e tentar usar menos esses recursos guardados. Isso aqui você só usa mais pra emergência. Você vai usar bastante assim lá pra quando você chegar próximo do castelo 17, castelo 18, mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá o que nós vamos fazer. Eu guardei esse vídeo, deixa eu... Depois que a gente entra, depois de um certo tempo, sempre tem umas coisinhas pra fazer, né? Mas deixa eu fazer aqui. Aí, dois bauzinhos. Aí, o que que eu gostaria de te falar? A partir do castelo 10, você já consegue desbloquear a trapa T2. Né? Ó, já desbloqueou o T2, né? Então, eu vou começar a fazer. Já podia fazer antes, mas eu quis mostrar assim mais no vídeo aqui da gameplay. Então, por causa disso que eu acabei não fazendo. Deixa eu primeiro gastar aqui a energia. Então, a partir do castelo 10, foca em fazer tropas T2, né? E outra novidade, eu mudei de clã, de guilda, porque o último que eu tava, eram uns bunda moles, que não ajudava pra nada, né? Então, eu entrei aqui numa guilda aqui nova. É, eu tenho que falar com eles em inglês, mas se eu não me engano, acho que esses caras são... São indianos ou tailandeses. Eu não sei qual que é... Qual que é esse idioma aqui. Mahak, bah, nah, hak, hak, ha, hain. Eu acho que é indiano, cara. Não pode ser, velho. Deixa eu ver. Idioma. Não aparece. Então, aqui eles colocaram tudo em inglês, mas eu tô achando que é... Zambad. Eu tô achando que é clã indiana, porque na minha conta principal, eu lembro que eu entrei também em um clã indiano, assim, inicialmente, né? As caras também são gente boas, ainda são... Ainda são meus amigos, se eu voltar lá, assim, os caras vão me receber, né? De braços abertos, né? Mas, na minha conta principal, eu entrei num clã BR, né? De brasileiro, que é um pouco forte, né? Comparado ao clã indiano, mas... Acho que não foram, assim, tão acolhedores que os indianos, né? Não sei. Isso, assim, na minha humilde opinião de bosta, né? Vamos lá? Ah, outra coisa. Nós vamos upar aqui o trapaceiro, né? Que eu também deixei aqui, ó. Opa, pera um pouco. Deixou. Deixa eu colocar aqui. Cadê, 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 cadê? Nós vamos upar o trapaceiro. A gente fez isso aqui, essas... Essas missões de medalhas. Cadê, 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 cadê? Ó, o trapaceiro. Né? A gente fez essas missões de medalha, né? Ficar adquirindo medalha. Você vai fazendo isso aqui, ele vai jogando assim automaticamente, você vai ganhando medalha. E você conseguiu upar as habilidades passivas, que nele é muito bom. E é esses aqui, que é pesquisa do... de velocidade de pesquisa. Agora tá, ele melhora em 1,25. Depois 2,5. Né? Depois 5, 10, 25, né? E você vai acumulando moeda e vai melhorando isso aqui. Então 25% de pesquisa vai ser assim... Vai melhorar muito, né? E tenta subir o ranking dele, juntando esses materiais aqui, porque você começa a desbloquear esses aqui, que é... Na caça ao monstro, ele dá máximo de energia e ele também melhora a porcentagem de regeneração da energia pra você matar monstro. Então, por conta disso que o trapaceiro é um dos melhores heróis pra você evoluir, né? Então, né? Vamos fazer aqui o up dele. Upgrade 15 minutos. E vamos ver aqui. Já pula pra 2,5%. Então, pô, é uma... É uma melhoria, entendeu? Aí depois vai aumentando pra 25%, né? Então, você vai fazendo isso. Né? Você vai fazendo dessas missões aqui. E vai juntando as medalhas e vai upando o trapaceiro que você vai melhorar assim bem rápido, tá? Então, isso aqui é uma outra dica que eu falo aqui com vocês. Deixa eu colocar minhas tropas aqui pra farmar ouro. Eu preciso de ouro pra melhorar minhas pesquisas. Ouro, 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 ouro. Ouro, ouro. Nós temos... Assim, no começo do dia sempre tem muita coisa pra fazer. Cadê ouro? Cadê ouro? Achei ouro. Ouro... Ah, só tem 34. Eu preciso de comida também. Comida. Oh, ouro, ouro. Ah, só tem... Merreca, meu. O que aconteceu? Nossa, só merreca. Meu, o que que tá... Tá vendo? Comida, comida, comida. Nossa, só tem um. Meu, por que os caras só deixam esses merreca, meu? Farma até o final, pô. Nossa, tá difícil farmar aqui. Ah, 116. Esse vai. Ah, eu deixo minhas tropas guardadas. Então... Até antes do level 17, você não... Não sei. É bom você guardar tropas porque você não precisa recuperar elas quando você sofrer um ataque, né? Então... Eu recomendo você sempre guardar suas tropas aqui dentro, né? O que mais? Deixa eu fazer um ataque assim porque... Eu tenho energia aqui quase transbordando. Cadê? Vou atacar esse aqui. Eu vou usar os meus heróis secundários porque os principais eles estão quase no level máximo, né? Eu não consigo evoluir mais do que o próprio... Quando... Ó... Ó... Quando o comandante ele tá no level 31, os meus heróis aqui eles ficam travados. Eu não consigo evoluir mais do que já tá. Entendeu? O meu comandante ele tem que pular pro level 32 pra eu poder também continuar upar esses... Esses heróis que eu tenho, né? Então... Fica ligado nisso aí, né? É uma outra coisa que pra você também não fica desperdiçando energia à toa. Ou experiência à toa, tá? O que mais que eu ia falar? Aê! Level a pé! O que mais? Deixa eu... Vou colocar aqui o endereço aí pro pessoal. Então, esse clã assim, pelo menos tá sendo um pouco mais ativo do que o outro que eu tava que era... Meu, quase ninguém ninguém falava, quase ninguém ajudava. Então, eu tô gostando, né? Desse novo clã de indianos. Eu acho que indianos, não sei. Ou tailandeses, não sei. Ah... Vamos lá. Solo Event, tá? Ah, tem que fazer pesquisa. Pesquisa? Vamos fazer aqui infantaria. Quanto precisa? Nossa, eu preciso de dinheiro. Mas dane-se, eu vou gastar. Vou gastar, vou gastar, vou gastar. Então, nós já colocamos a nossa primeira tropa T2, né? Então, se você tiver tropa T2, eles vão ser um pouco mais fortes. Mas só que na hora de você recuperar no hospital, ele leva um pouco mais de tempo. Tropa T1, não. Então, se você tiver recurso, né? Você recupera a tropa T1 instantaneamente, né? Então, essa é a desvantagem de você ter tropas um pouco mais fortes. Ah, o que mais que eu ia fazer? Será que tem alguma construção que requer a mínimo de tempo? Acho que eu vou fazer esse aqui. Quantos minutos? 55 minutos. E hospital? Hospital. 46. Puti ou para o hospital, talvez, né? A enfermaria. Enquanto eu faço isso aqui, mas depois eu pulo para o castelo 10. Então, o que que você o que que eu fiz assim, né? Do último vídeo. Eu fiz esse aqui, já falei, né? Eu fiz esses quatro. Eu fiz todos os ups para o level 10 aqui, né? Desses aqui. Esses dois não dá porque você precisa gastar gema. Esse aqui para você melhorar a quantidade de tropas no rally. Esse é prisão para você executar heróis, que eu acredito que você só vai começar a utilizar de fato a partir do castelo 17. E o MDC que eu também não uso muito que é você receber tropas... Vamos supor, você está recebendo um ataque. Aí os aliados mandam assim tropas para te defender. mas isso eu acho que você só vai começar a usar mais a partir do castelo 20, né? E olha que eu estou no castelo 20 e também não uso isso aqui. E nem esses dois porque eu não ataco muito, gente. Eu sou assim... Eu sou da paz, né? Eu não ataco muito na minha conta principal. Mas deixou... Vamos lá. O que que eu ia fazer? Eu coloquei pesquisa para fazer. Estou sem grana. Eu vou ter que formar dinheiro. Preciso farmar dinheiro. Arroz. Arroz. Aê! Vou colocar metade aqui. Preciso de dinheiro. Cadê? Ouro. Ouro. Acho que eu vou atacar alguém aqui. Vou atacar ele. Acho que tá. Vou atacar ele. Ele deve dar uma merrequinha aí de dinheiro. Ele deve dar talvez uns 14, 15 mil de ouro. Eu acho. Eu não sou muito de fazer guerra, mas esse cara acho que não entra faz dias, né? Então... Vamos ver quanto eu ganhei. Ah, 651. Alguém já veio antes. Droga. Alguém tá fazendo rali. Será que eu faço rali, né? Pra... Tá, vamos ajudar, vai. Preciso de ouro, mas... Vamos ajudar, vai. Mas deixa eu ver onde que esse cara tá, né? Ah, ele tá perto. Então eu vou ajudar. Eu vou ajudar, vou ajudar. Vamos participar assim do nosso primeiro rali. Yes! Ah, eu mandei aqui minhas tropas. Ah, que massa. Meu, outro cara fez rali. Por que fez rali? Why? Por que esse cara fez rali? Onde ele tá? Ah, ele tá longe. Eu tô achando que com tropa, ó, pra fazer rali, né, de ninho 1, precisa ter pelo menos 130 de poder, no mínimo, né? 38, eu acho que a gente vai tomar pau, cara. A gente vai apanhar. E fora que eu não tenho tropa T2, né? Então, eu acho que a gente vai apanhar. Mas, vamos lá. Aí, eu cortei assim o vídeo, né, pra também não ficar mostrando cada upgrade, porque agora os upgrades, ele demorou 3 a 4 horas, né? Então, eu entrava assim no dia, assim, duas vezes por dia, aí fazia os upgrades, aí saía do jogo, né? Deixava alguma pesquisa, saía do jogo. Então, é lógico que eu também fiz algumas pesquisas aqui no meio deixa eu mostrar. Monster Hunt tá tudo feito, né? A Economy também eu já fiz aqui, mas os próximos aqui, meu, tá pedindo assim, rios de dinheiro que 264, não comporta. Eu tenho que upar o meu Manor, o Casarão, né? Pra fazer esse upgrade, vale a pena, pois ele melhora 5% da construção, né? Velocidade de construção, né? As outras aqui, eles estavam um pouco caros, né? Porque eu precisava de ouro e eu tinha sofrido vários ataques, mas, ó, uma boa parte assim tá feito, é só fazer esses 3 aqui, né? mas esse aqui já finaliza, né? Mas eu decidi assim, pra esse vídeo, focar no Trapa T2, porque você tem que focar nisso aqui, né? Vou falar, vou falar o seguinte, os próximos assim, evolução que você for fizer, assim, não tem assim tanta, tanta diferença, por quê? É você upar o castelo, você upar esses 4, você upar esses 3 aqui, né? Que são importantes, muralha, e depois, se ele pedir outra coisa adicional, você upa o castelo, né? E você vai fazer nesse meio tempo as pesquisas na academia. Então, isso se você vai ficar fazendo a mesma coisa, até chegar no level 17, por quê? Por que no level 17? Porque, só no level 17, tudo bem, você destravou tudo isso aqui de pesquisa, fez todos os upgrades que também vai destravar conforme você vai avançando aqui o castelo, mas no level, no castelo 17, que vai destravar os tropa T3, né? Ó, academia 17 só destrava quando você tiver castelo 17, entendeu? Então, T3 você desabilita no castelo 17, que é até onde eu tô querendo mostrar essa gameplay. aí o próximo T4 você só vai conseguir quando você tiver castelo 25, que é o máximo, entendeu? Então, isso aqui vai demorar. Eu acho que na minha conta principal, eu já vou, se eu não me engano, entre essa semana, eu já vou pular para o castelo 21, né? Ainda não cheguei no 25, né? então, talvez, mostrando até o castelo 17, eu já começo a mostrar a minha conta principal, né? Ou talvez eu faça alguma live, assim, de vez em quando, mostrando a minha conta principal, né? que eu acho assim, talvez interessante, eu tô querendo comprar alguns baús, então, acho que vai ser bem interessante mostrar isso aqui para vocês, tá? O que mais? Deixou, deixa eu fazer aqui o ataque ao monstro, cadê? Já matamos o monstro? Não. Então, deixa eu fazer aqui o ataque. Vou gastar todas as minhas energias, energias do Brasil, aí você vai ganhando esses itens, você ganha aceleradores, então, é bom você ficar atacando o monstro. Aqui, para você evoluir rápido, é você atacando o monstro, tá? Ah, ah, o cara cancelou, pô. eu falei, para a gente conseguir ganhar o Darknest 1, precisa pelo menos 130k de poder. O clã ainda está fraco. é aí que o cara é level 14, né? Meu, eu no level 14 já estava apavorando com o T2, né? Então, vou usar as minhas tropas para farmar ouro, mas, cara, por que tem tanta conta aqui, meu, aqui? Eu acho que eles, tem que fazer uma limpa, no reino que eu estou, não tem assim, não tem tanto castelo espalhado aqui. Acho que no primeiro dia estava pior, estava, meu, estava bem pior. Opa, dinheiro, dinheiro. Então, nós fizemos esses ups, deixa eu continuar aqui atacando. Cadê, cadê, cadê? já volto aqui. Voltando aqui, deixa eu ver. Ó, cada ataque que a gente vai fazendo vai melhorando aqui o dano, tá? Vamos lá. Opa, mais um. Mais um quest. E outra, assim, já é, acho que esse é o terceiro clã que eu, não, quarto, eu acho, quarto clã que eu entro. O segundo foi o de BR, o terceiro também era de BR, mas isso aqui ninguém entrava. Esse é um quarto que eu usei, que eu entrei, acho que é um dos menos piores que eu já encontrei nesse reino, né? Aí, talvez, eu estou pensando em levar essa minha conta secundária, né? Para o reino 855, que está a minha conta principal, né? Então, vamos ver no que vai dar. aí, tenta assim não ficar pulando assim, focado em melhorar o castelo, porque vai chegar uma hora que você vai precisar ocupar esses aqui, essas de recurso, porque é para aumentar a quantidade de armazenamento e você evita de usar os recursos que estão aqui, os recursos extras aqui, né? Guardados. Então, tenta não usar esses aqui. Acho que isso eu já falei, mas vale a pena reforçar aqui a ideia. a vou fazer o seguinte, eu vou mostrar também como você faz para destravar os novos heróis. Então, deixa eu ver. Ó, tem as Hero Stage, né? Que eu falo que é modo campanha. Ó, Elite, eu não consigo avançar porque meus heróis ainda não estão fortes. Ai, caracas, tô sem coração. STA. Então, deixa eu fazer o seguinte. No modo Elite, conforme você vai abrindo aqui, eu abri esse aqui, o Homem da Palavra, né? Para melhorar mais, né? Medalha. Desse aqui, Corvo, Corvo Negro. Esse herói também que eu não tenho, esse aqui também não tenho, esse aqui eu destravei, esse aqui também, esse eu acho que eu tenho, esse eu tenho. Então, dá para destravar esses dois aqui, né? Aí, vou fazer o seguinte, tem uma heroína que, que eu consigo também destravar, que é a Fira. Mas, eu preciso de STA. Deixa eu mostrar, deixa eu fazer aqui, que o ataque, aí eu mostro como você faz para destravar os heróis gratuitos. Só fazer mais um ataque aqui e já termina. Mas, estou tirando aqui merreca. Tá, eu falei que ia, deixa eu pegar aqui a heroína. Heroína, heroína, heroína. isso aqui. Acho que eu vou gastar um STA só para mostrar para vocês aqui. Incineradora, né? Aí, eu posso usar, mas estou sem. Então, eu vou usar um, só para mostrar para vocês, né? Que esse Braveheart, ele vai encher 120 de STA. Aí, vamos ver se a gente consegue pegar ela agora. Uma, duas, três medalhas. Só mais uma. Aí, conseguimos destravar. destravamos a incineradora. Né? Então, é assim que você vai destravando esses heróis gratuitos, entendeu? Com o Cavaleiro Rosa, você só consegue ir lá para frente, né? E olha aqui, eu, já no, nos meus heróis quase level 53, ainda não consegui destravar ela, assim. Não, eu comprei, eu acabei comprando. Mas, para melhorar ela, eu tenho que fazer o modo Elite dela. E ela está lá para frente, então, para destravar ela também demora, mas posso falar que é uma heroína gratuita que é muito boa para quem for utilizar a Cavalaria para ataque, tá? Então, fica essa dica, tá? Aí, deixa eu mostrar aqui a nossa heroína aqui nova que nós conseguimos contratar. Então, essa aqui você faz para destravar os heróis aqui gratuitos, usando o Medalhas. aí contratamos aqui a nossa a Mônica, a incineradora. Aí eu vou, já que ela está, assim, no level muito baixo, né? Aí eu vou colocar ela pelo menos até uns level 25. Deixa eu, deixa eu alimentar ela aqui. Aí ela tem aqui alguns, alguns ups necessários, mas tenta não focar muito nela, tá? Vamos colocar aqui as armas. Aí eu vou alimentá-la. Deixa eu usar aqui as comidinhas. Cadê? Vou usar uns 70 nela. Cadê? Uns 58. Aí ela de 1 já pula para a level 15. é pra isso que você usa comida, né? Aí eu vou colocar uma comida um pouco mais reforçada, uma alimentação mais vitaminada. Aí eu vou colocá-la para a level 25. Será que dá? Level 25. Vamos, 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 vamos. Aê, level 25. Aê, agora sim. Né, então não precisa ficar se matando assim, né? Vai ser um escorqueiro. Aí vamos subir o ranking dela. que beleza. Yeah! É, já temos aqui a incineradora. Então temos mais uma heroína, né? Nessa nossa gameplay. Já podia fazer isso, mas eu segurei, né? Mas pra mostrar pra vocês como você faz pra adquirir os heróis gratuitos. É você fazendo essas missões. Isso eu só fiquei sabendo depois, né? Fuçando no modo fuçômetro. Aí, o que mais que eu ia fazer? Eu ia... Herói promovido. O que é isso? Ah, tem um baúzinho. Tem um baúzinho gratuito. Castelo, castelo. Eu vou para o castelo. Eu preciso de comida! Cadê comida? Comida! Ele comia, já estava na hora de voltar. Comida. Ó, já vai voltar. Voltando a comida, eu vou colocar o castelo para o par. Para o level 11. E depois eu volto ao pedel. Então, você upando isso aqui até o castelo 17. Que é quando eu vou destravar os tropas T2, né? Não, T3. É você fazer o mesmo esquema. Você vai evoluindo isso aqui. Vai evoluindo isso aqui. Vai melhorando o castelo. Vai melhorando esses aqui. Aí, depois você upa aqui. Vai melhorando a academia. Aí, depois vai destravar esses aqui. Que você também precisa de tropa T3, né? Para você talvez destravar esse aqui. Tem esse Kirmish aqui que também vai destravar para você colocar mais recurso. Mas aqui eu já preciso de tropa T2. Então, depois que eu liberar eu vou fazer esse skimmer. Cadê? Skimmer x6. Vai destravar aqui outro skimmer x7. Aqui também precisa de tropa T2. Então, você vai fazendo isso e vai melhorando. Ah, e outra coisa também, né? Aqui, que é skimmer x8, se eu não me engano, vai destravar aqui coisa muita nova que é familiares. Que eu já destravei esses dias na minha conta principal. Então, se quiser também... Ainda é uma novidade, ainda estou aprendendo, né? A usar os familiares. Mas, eu já vou mostrar para vocês. vamos lá. Mais um upgrade. só voltar minhas tropas, né? Com arroz. E já vou colocar... Acho que já dá. Já voltaram. Então, nós vamos colocar aqui o nosso castelo para o level 11. Aí, vamos ver se a gente consegue forjar alguma arma. Ó, que nem eu falei, qual arma que você precisa focar de início? É esse anel. Aí, você Construction Speed, Velocidade de Construção, que é esse anel aqui, cadê? Cadê? Sentinel Surplex, você pode ver que ele dá 25%, as outras dá merreca. Então, foca nesse aqui, que é item que você consegue caçando monstros. Aí, esse aqui, é lógico que você não vai conseguir o level mais avançado, mas, começa assim, bem, Diniz, ó, já vou forjar esse aqui. Ó, já tem esse aqui. Nossa, devia ter feito antes. Então, vamos forjar esse Sentinels Circlet. Eu vou até acelerar, porque esse item é muito bom. Ah, não, o forjar não dá pra você ... ... ... Dane-se, vou usar. E, conseguimos o nosso Circlet, né, que é esse aqui. Né? Aí, você coloca aqui, no lugar desse aqui, Circlet. Né? E o segundo item, você tem que fazer, é esse flauta lunar, que ele melhora, quer dizer, ah, esse aqui, Circlet, ele melhora a velocidade de pesquisa, tá? Ah, caraca. Deixa eu ver. Ó, dois itens que você precisa fazer, é, esse Sentinel Circlet, né, que, esse anel que melhora a velocidade de construção, e é ótimo também pra cavalaria, tá? E, segundo item, é a flauta lunar, então, você coloca aqui, muda pra research speed, é lunar fluta, né, flota lunar, eu já tenho um, eu já forjei um, então, é item que você consegue, ah, farmando, né, então, ó, ele melhora em velocidade de pesquisa, no máximo, ele melhora em 26%, e produção de comida, então, cara, esses são os dois equipamentos que você precisa fazer desses anel, tá? E, referente aos outros itens, outros itens, deixa eu ver se eu consigo forjar, vou colocar construction, primeiro, noceros, é quando você mata o, 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 rinoceronte, mas é difícil você pegar, esses itens aqui, entendeu? Então, noceros, não dá pra fazer agora, aqui, qual que é o melhor? Odisseus, não, já vai pro lightning guard, que é, também, você tem que matar bastante o rinoceronte, esse item, é bem difícil você conseguir, né, esse, esse item aqui que eu não sei o nome, é, lightning vial, o próximo, deixa eu ver, pé, você precisa do, griffon walker, que também você precisa do, mata bastante, o, qual que é o monstro? é o griffon, né, esse aqui, né, o griffon core, é bem difícil também você conseguir, você tem, eu tô no level 20, né, castelo 20, e ainda consegui, acho que até o verde, né, é o item, se eu não me engano, item pago, de arma, é o tridente, cadê, tear slash, é o tridente que você tem que fazer, deixa eu ver se dá pra forjar, ou dá pra forjar, eu vou fazer o tridente, e depois, é griffon talon, que é o próximo que você precisa fazer, ou dá pra fazer também, então, esses são os itens que a gente vai tá forjando, deixa eu acelerar, pra vocês, então, esses são os itens que vai melhorar bastante, e vai acelerar na construção, e vai melhorar muito na evolução da sua, base, nossa, deve ter colocado antes de upar, o castelo, nossa, 15 horas, deve ter colocado, mas já era, eu vacilei, bom, então, até no castelo 10, já dá pra forjar armas, boas, não tava sabendo, eu tava pensando que, lá pro castelo 12, eu tava pensando em forjar, mas no castelo 10, já dá pra você, forjar, ele melhora 2,5% na velocidade de construção, o tridente, 0,7, é pouco, mas depois ele, vai evoluindo e fica, fica bom, então, evoluímos, forjamos mais uma arma, aí o próximo vai ser o Griffon Talon, né, que ele melhora, ó, no máximo, 17%, mas não, e produção de ouro, e capacidade da, da, do exército, mas vamos, o primeiro item, já dá alguma coisa, 2,8, é alguma coisa, entendeu, esse aqui, tô sem dinheiro, Krukus, dane-se, vou, vou gastar, vou gastar, vou gastar, 2 horas, então, não vou acelerar, então, nós forjamos algumas, alguns itens, né, pra construção, depois, eu vou, talvez, de research, deixa eu ver se a gente tem espaço, cabinet, ó, a gente tem espaço, mas depois isso começa a lotar, então, você tem que destravar isso aqui, pra, pra ter mais armas, mas pra você destravar mais, o espaço, você tem que pagar mil, ah, dá pra, dá pra usar um, vou usar, mas o próximo, você precisa de mil, cadê, ó, ele vai pedir mil de, de, de gema, entendeu, então, eu usei aqui um de grátis, aí, com esses itens aqui, inicial, né, esse, sentinels circlet, lunar flute, esse griffon stallon, que eu tô fazendo, e esse tridente, aí você vai, melhorando, a velocidade, das suas construções, tá, então, fica ligado, é lógico, eu não vou conseguir usar agora, porque, meu herói ainda tá, no level baixo, mas futuramente, eles vão, vão ficar, vão, vão estar disponíveis, então, eu, ó, meu herói tem que estar no level 35, meu comandante, mas se eu não me engano, tá no 32, então, já deixa forjado, que depois, quando você, alcançar, né, o level correspondente, você consegue colocar aqui, entendeu, até no castelo 10, já dá pra, forjar as armas, iniciais, que só vou poder usar, no level 35, ou 45, quando, um dia, eu chegar lá, tá, eu acho que já, já, já fiz tudo que é possível, esse aqui, tropa T2, vai demorar, quanto tempo? Ó, vai demorar um dia, um dia, e quatro horas, então, eu não vou, não vou gastar, é muito tempo, não vou, não vou acelerar, não gastei em gemas, tá, deixa a gema, pra coisa mais importante, então, pra onde que eu vou usar o gema? Ó, gema você vai usar, pra, melhorar essa construção, que é quando você, melhora a quantidade, pra, de tropas, na hora de você fazer o rali, pra upar a prisão, né, e, talvez assim, quando você for destravar aqui, que é o negócio dos familiares, ele tem uma construção, que, meio que faz um investimento, de gemas, né, que se você deixar, sete dias, ele dá, bônus, de 15% de gemas, se você deixar retido, duas semanas, ele dá, nem sei quantos por cento, se você deixar, 30 dias, meio que você ganha, 100% das gemas, que você investiu, mas pra isso, você precisa, no mínimo, aqui, se eu não me engano, 10 mil gemas, né, então, fica ligado nisso aí, o que mais que eu ia falar, acho que é isso, eu, vou, fazer a gameplay novamente, quando eu concluir aqui, a, a construção, do castelo, 11, beleza, aí deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar mais, pra farmar ouro, cadê, esse foi, pra farmar ouro, deixa eu ver aqui, pra farmar ouro, cadê, Ronis, 34, então, já vou deixando assim, pra farmar ouro, pra quando vir, ele já tá pronto, mas aqui tá, tem muita construção, eu acho que o jogo tinha que, dar uma limpada, né, dos, dos inativos aqui, mas antes, tava bem pior, se vocês forem ver o primeiro vídeo, assim, tava tudo assim, lotado, não tinha, espaço pra nada, cadê, tá ocupado, opa, ah, 455, opa, aê, vai tudo, aproveita, essas promoções, que também dá, moedas, triplas, que geralmente é 40 mil, mas, tem um evento especial, essa, esse final de semana, que tá dando, o triplo, que é 120 mil, e a moeda, você usa pra, comprar os itens, digamos, especiais, isso é tudo, que você consegue, comprar usando, moeda, e esse é tudo, que você consegue, usando cristal, né, não compra recurso, usando moeda, e nem, nem gema, item único, talvez, eu usaria moeda, pra comprar o realocador, né, não random, ou talvez esse aqui, mas, geralmente, se você farmando, você consegue, ganhar esses itens, então, é bem difícil, você, gastar moeda, com isso aqui, mudar nome, tag, Revival Fruit, você talvez, vai começar a usar, a partir do castelo 17, que eu vou explicar depois, quando, seu líder é capturado, demora, tipo, 3 dias, pra, executar, e depois que executado, mais 6 dias, pra recuperar, se você quiser, pular esses 6 dias, você usa esse fruta, de reviver, né, então, pra isso que serve, esse Revival Fruit, esse aqui, pra você resetar, né, o talento, né, desses heróis, que você já, já, já colocou, né, você viu que, ah, eu coloquei errado, então, você pode resetar, mas, esse aqui, eu já falei pra vocês, que é, bom você focar em, Construction Research, Training Speed, e Gathering Speed, que é, velocidade de, coleta, tá, então, velocidade de construção, velocidade de pesquisa, velocidade de treinamento, né, pra você fazer as tropas, mais rápida, e velocidade de, de coleta de recursos, então, foca nesses aqui, aí, depois que fez, aí, você pode focar em, parte de exército, essas coisas, mas, isso deixa pra, depois, tá bom? acho que é isso, hum, o que mais que tem que fazer? ó, um presentinho aqui, aqui, um presentinho aqui, entra no jogo, e sai, não tem, deixa a tropa fazendo, farmando, né, recurso, e depois, não tem mais o que ser, ser feito, então, o jogo assim, é, é bem tranquilo, tá, tá, acho que, é, é isso, então, vou dar uma cortada no vídeo, né, aguardem assim, quando, eu já, estiver com, o castelo, 11, beleza? então, vou dar uma cortada no vídeo, falows!